Agradeço, Senhor. Quando me dizes não, as súplicas indébitas que faço através da oração, muitas daquelas dádivas que peço, estima, concessão, fosse, prazer. Em meu caso, talvez fosse espinhos na senda que me destes a percorrer. De outras vezes imploro-te favores, entre lamentação, choro, barulho, mero capricho, simples algazarra que me escapam do orgulho. Existem privilégios que dejejo, reclamando-te o sim, que se me florescesse na existência, seriam desvantagens contra mim. Em muitas circunstâncias, rogo afeto, sem achar companhia em qualquer parte, quando me dás a solidão porque que me inspire a buscar-te. Ensina-me, Senhor, que estou no lugar certo, que a ninguém me ligaste de improviso e que desfruto agora o melhor tempo de melhorar-me em tudo o que preciso. Não me escute às exigências loucas, faz-me perceber que alcançarei, além do necessário, se cumprir o meu dever. Agradeço, meu Deus, quando me dizes não com teu amor e sempre que te rogue o que não devas. Não me atendas, Senhor. Poema Poema Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier Conheça a TV Espírita Nosso Lar Inscreva-se no nosso canal no YouTube TV Espírita Nosso Lar Compartilhe Filosofia, espiritualidade e ciência no mesmo lugar Agradeço, Senhor, de Maria Dolores, pelas mãos abençoadas de Francisco Cândido Xavier Conheça a TV Espírita Nosso Lar